A inteligência artificial descreve como seria se os dinossauros estivessem vivos. Se os dinossauros ainda estivessem vivos hoje, o mundo seria drasticamente diferente do que conhecemos. Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados. 1. Impacto ecológico Os dinossauros teriam um impacto significativo nos ecossistemas, alterando potencialmente as cadeias alimentares e o equilíbrio ecológico. Grandes dinossauros herbívoros poderiam remodelar paisagens através do pastoreio, enquanto grandes dinossauros carnívoros influenciariam a dinâmica predador-presa. 2. Interação humana Os seres humanos precisariam se adaptar para coexistir com os dinossauros, levando potencialmente a mudanças nos padrões de assentamento, no uso da terra e na gestão de recursos. Provavelmente, seriam necessárias medidas para proteger as populações humanas de dinossauros potencialmente perigosos. 3. Avanço científico A existência de dinossauros vivos revolucionaria nossa compreensão da biologia, evolução e paleontologia. Proporcionaria oportunidades incomparáveis para pesquisa e descoberta científica. 4. Oportunidades econômicas A presença de dinossauros vivos poderia criar novas indústrias relacionadas ao turismo, entretenimento e exploração paleontológica. Atrações e parques com temática de dinossauros provavelmente se tornariam destinos populares. 5. Impacto cultural Os dinossauros capturaram a imaginação de pessoas em todo o mundo durante séculos. A sua existência contínua inspiraria a arte, a literatura, o cinema e a cultura popular, moldando valores e percepções sociais. 6. Preservação Provavelmente, assovisando a preservação ambiental, seriam implementadas para proteger as espécies de dinossauros ameaçadas e os seus habitats, semelhantes aos esforços atuais para preservar as espécies animais ameaçadas. No geral, a existência de dinossauros vivos alteraria fundamentalmente a estrutura do nosso mundo, apresentando desafios e oportunidades para a humanidade. Seria um mundo cheio de maravilhas, entusiasmo e uma lembrança constante do passado pré-histórico do nosso planeta. Obrigada por assistir esse vídeo e até logo!